Fala, meu povo maravilhoso! Tudo bem com vocês? Professor Bruno Freitas, mais uma vez aqui com vocês. É sempre uma honra, é sempre um prazer estar aqui com vocês, tá? E hoje nós vamos começar a estudar um tema que é de fundamental importância para o concurso público que você for prestar. Se o seu concurso público cobrar direito penal, tenha certeza absoluta que essa matéria vai vir no seu edital e também na sua prova, porque é um tema muito, muito importante. Professor, que tema é esse? Olha aí. Crimes contra a vida, tá? Crimes contra a vida. Tranquilo, galera? Beleza? Então, olha só. Eu preciso que você pegue o seu material, pegue o seu caderno, pegue o seu lápis, sua caneta, pegue o seu código penal. De fundamental importância, você está aí com o seu código penal próximo de você. Abra o seu código penal a partir do artigo 121, tá? A partir do artigo 121, a gente inicia o estudo da parte especial do código penal. É justamente a parte que vai tratar dos crimes e das penas, tá? Nós vamos começar aqui estudando, então, os crimes contra a vida. Então, pegue o seu material, abra o seu código penal a partir do artigo 121 e vem comigo. Agora, se você verdadeiramente quer dominar esse tema, se você não quer correr nem o risco na hora da sua prova em errar nenhuma questão, fique comigo até o final dessa aula. Muitas informações relevantes e que vão, com toda certeza, contribuir para a sua aprovação na hora da prova. Ok? Tranquilo? Vamos lá, então, galera. Olha aí. A gente vai falar sobre os crimes contra a vida. Os crimes contra a vida, o primeiro crime contra a vida, é o crime de homicídio. O homicídio. É o primeiro crime contra a vida, tá? O homicídio, ele vai ser tratado a partir do artigo 121 do código penal. A partir do artigo 121 do código penal. Aqui, eu trouxe esse quadro para vocês, para poder facilitar a visualização de vocês sobre o crime de homicídio, tá? Olha lá. O homicídio, ele pode ser um homicídio doloso, e ele pode ser um homicídio culposo, ok? Ele pode ser um homicídio doloso, que é aquele quando o indivíduo, o agente, tem a intenção de matar, ele quer o resultado, ou assume o risco, ou assume o risco, tá bom? Mas há também a possibilidade do chamado homicídio culposo, que é quando o indivíduo, ele não quer o resultado, ele não assume o risco do resultado, mas a sua conduta imprudente, negligente ou imperita, acaba contribuindo para o resultado. Aqui eu vou chamar a atenção de vocês para o seguinte, estão lembrados de um detalhe? Para que um crime possa ser punido a título de culpa, para que um crime possa ser punido quando ele for na modalidade culposa, preste atenção, tem que vir expresso no Código Penal. Se não tiver a modalidade culposa expressa no Código Penal, determinado crime só pode ser praticado a título de dolo, ok? Não é o caso do homicídio, tá bom? O homicídio, então, ele pode ser um homicídio doloso ou um homicídio culposo. Por quê? Porque o homicídio culposo está expresso no Código Penal, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá bom? Beleza. Olha só. Galera, o homicídio doloso, tá? O homicídio doloso, ele pode ser um homicídio doloso simples, privilegiado ou qualificado. Eu estou mostrando aqui para vocês a topografia, uma visão geral do crime de homicídio. Lógico e evidente. Nós vamos estudar cada uma dessas espécies separadamente com calma. Aqui eu só quero dar uma visão geral para vocês, tá bom? Por quê? Porque dessa forma você vai enxergar todo o contexto. Então, olha lá. O homicídio doloso, ele pode ser um homicídio simples, ou privilegiado, ou qualificado. Já o homicídio culposo, tá? O homicídio culposo, ele pode ser simples ou agravado. Ele pode ser simples ou agravado. Tudo bem? Então, está exposto aí para vocês a topografia, a visão geral do primeiro crime contra a vida que nós vamos estudar, que é o crime de homicídio, ok? Então, o homicídio pode ser doloso ou culposo. Se for doloso, simples, privilegiado, qualificado. Se ele for culposo, simples ou agravado. Beleza? Show de bola. Então, vamos avançar. Vamos estudar o primeiro, a primeira espécie, que é o chamado homicídio simples. O homicídio simples se encontra no artigo 121 do Código Penal, e ele diz matar alguém. Artigo 121 do Código Penal, homicídio simples, matar alguém. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu não acho, não indico que você decore as penas dos crimes. Vocês sabem disso, me conhecem, e sabem que eu não sou adepto a isso. Mas, mas, há alguns crimes que você necessariamente tem que saber a pena. Aqueles crimes mais comuns, os crimes que são mais cobrados em provas, aqueles crimes que têm uma maior probabilidade de vir nas provas, você tem que saber as penas. Não tem jeito, galera. Tá? O examinador acaba cobrando as penas daqueles crimes mais comuns. dentre eles está o homicídio. Tá bom? Você tem que saber a pena do homicídio. Então, olha aí. Se você estiver com a sua lei aí em mãos, destaque, tá? Se você estiver aí em mãos, destaque a pena. Olha aí. Reclusão de 6 a 20 anos. Beleza? Se você está aí com a sua lei na mão, já destaque aí a pena. Artigo 121. Homicídio simples. Matar alguém em pena. Reclusão de 6 a 20 anos. Um detalhe antes da gente prosseguir. Por que que eu sempre indico que você esteja com a sua lei em mãos e também indico que você tenha um marca-texto? Todas as vezes que a gente estiver estudando um artigo específico do Código Penal ou de uma legislação extravagante, de uma lei, alguns pontos são relevantes. Alguns pontos você necessariamente tem que memorizar. São pontos que o examinador constantemente vem cobrando em provas. E aí, se você está com a sua lei, você passa o marca-texto destacando pontos específicos, presta atenção. Quando você retornar para fazer a revisão dessa matéria, fica muito mais fácil. O seu cérebro vai ser treinado no seguinte sentido. Todas as vezes que ele verificar um marca-texto, uma parte de um texto grifado com marca-texto, aquilo vai ser um sinal de atenção para o seu cérebro. O seu cérebro vai ter uma atenção maior quando você estiver lendo aquela informação. E aí o seu cérebro vai associar que aquela informação é uma informação importante e vai guardá-la e vai memorizá-la de uma forma que você possa utilizar daquela informação na hora da sua prova. Tá bom? Por isso que é muito importante. Se você quer fazer um estudo de qualidade, tenha sempre em mãos um caderno, um lápis, uma caneta, a sua lei, a lei que nós estamos estudando, e um marca-texto. Galera, faz muita diferença. Tá bom? Faz muita diferença. É um método que eu já venho expondo aos alunos, é um método que vários alunos já vêm aplicando, tá? E que, inclusive, já levou à aprovação de milhares, milhares de alunos. Tá bom? Então, é um método testado, é um método que dá certo. Então, faça isso. Vai dar certo. Tudo bem? Vai dar certo. Vamos lá, então. Nós estamos falando do homicídio simples, artigo 121. Galera, qual que é o bem jurídico tutelado? O que é o bem jurídico tutelado? Presta atenção. Todo crime protege um bem jurídico. O que é um bem jurídico mesmo? É um valor essencial para a sociedade. Isso é um bem jurídico. Tá bom? Então, todo crime protege um bem jurídico. Todo crime protege um valor essencial para a sociedade. Tudo bem? Olha lá. O crime de homicídio protege a vida humana. O crime de homicídio protege a vida humana. Ou seja, se um indivíduo matar um animal, ele não vai responder pelo crime de homicídio. Ele vai responder por um crime ambiental. Mas homicídio não pode ser. Mas homicídio não pode ser. Por quê? Porque o bem jurídico protegido, o bem jurídico tutelado é a vida humana. É a vida humana. É a vida humana. Tudo bem? Detalhe importantíssimo. Vou até destacar aqui para vocês. É a chamada vida extra-uterina. É a chamada vida extra-uterina. O que é isso, professor? Pelo amor de Deus, já começou as palavras difíceis. Calma, galera. Relaxa. Respira. Vida humana extra-uterina, galera. É aquela vida que está fora do útero. Fora do útero. Professor, como assim? Se a pessoa, se a pessoa, tá? Imagina aí uma mulher. Ela está grávida. Dentro da barriga dela, nós temos uma vida humana. Perfeito? Dentro da barriga dela, nós temos uma vida humana. Sendo gerada ali no útero. Vida humana. Então, quer dizer que se essa mulher matar aquela vida, ela vai cometer o crime de homicídio? Ela está matando alguém. Perceba. Não. Ali no útero, nós temos uma vida humana. Perfeito. Mas é uma vida intra-uterina. O homicídio não protege a vida intra-uterina. Qual é o crime que protege bem jurídico tutelado? Qual é o crime que protege a vida intra-uterina? É o aborto. É o aborto. Perfeito? Perfeito? Então, aqui você começa já a diferenciar o crime de homicídio para o crime de aborto. No homicídio, vida humana extra-uterina, já fora do útero. Ok? O aborto também é a vida humana, mas intra-uterina, dentro do útero. Ok? Então, aqui a gente já faz uma primeira diferenciação aí, para que você possa enxergar o crime de homicídio e o crime de aborto. Tudo bem? Perfeito? Maravilha. Então, o homicídio simples, o homicídio em geral, o bem jurídico tutelado, é a vida humana, a vida extra-uterina. Maravilha. Galera, é muito comum você ver a classificação do crime de homicídio. O homicídio é um crime comum. O que é um crime comum? Galera, crime comum é aquele que pode ser praticado por qualquer pessoa. Pode ser praticado por qualquer pessoa. Ok? Então, olha só, sujeito ativo do crime de homicídio. Olha lá, o homicídio é um crime comum. Sendo um crime comum, qualquer pessoa pode praticar o crime de homicídio. Ok? Quando um tipo penal exige uma qualidade especial, uma qualidade específica do sujeito ativo, A classificação daquele crime é outra. Aí nós vamos falar de um crime próprio. Ok? Tem determinados crimes que se exige do sujeito ativo uma qualidade especial. Esse crime é classificado como um crime próprio. Não é o caso do crime de homicídio. O homicídio é um crime comum, galera. O homicídio pode ser praticado por qualquer pessoa. Beleza? O homicídio é um crime comum e pode ser praticado por qualquer pessoa. Tá bom? Seguindo, o sujeito passivo, eu disse, obrigatoriamente tem que ser um ser humano. Beleza? O sujeito passivo do crime de homicídio necessariamente, obrigatoriamente tem que ser o ser humano. Ok? Então, nós não vamos ter a possibilidade do homicídio de um animal, por exemplo. Não há essa possibilidade. Tá? Porque necessariamente a vítima tem que ser ser humano. Beleza? Maravilha. Agora, o detalhe. Consumação e tentativa do crime de homicídio. Presta atenção, galera. A tentativa é quando o indivíduo inicia a execução, não é isso? Ele inicia a execução do crime, mas a consumação não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do indivíduo. Isso é a tentativa. Então, presta atenção. O homicídio, o homicídio, ele será um homicídio consumado quando ocorrer a chamada morte encefálica. É a chamada morte cerebral. Só irá ser constatada a consumação do homicídio quando ocorrer a morte encefálica. Se não ocorrer a morte encefálica, não ocorre a consumação do homicídio. Neste caso, nós estaremos falando de uma tentativa de homicídio. Então, imagina. Imagina que o indivíduo recebeu cinco tiros, cinco disparos de arma de fogo. Ele foi levado para o hospital e não morreu. E não morreu. Por um milagre, ele não morreu. Então, observem. Eu tive o início da execução com os disparos da arma de fogo, ok? Mas, a consumação não ocorreu, por circunstâncias alheias à vontade do agente. O que eu tenho aqui? Tentativa de homicídio. Se, por outro lado, o indivíduo recebe cinco tiros, é levado para o hospital, fica internado cinco dias, no sexto dia é constatada a sua morte encefálica. Ou seja, é constatada a morte cerebral. No sexto dia, ocorreu a consumação do crime. O crime se consumou no sexto dia. Quando? Quando ocorreu a morte encefálica, a morte cerebral. Tudo bem? Tranquilo? Então, para ocorrer, para ser constatada a consumação do homicídio, é necessário ocorrer a chamada morte encefálica. É necessário a constatação da chamada morte encefálica. Beleza? Tranquilo? Conseguiu. Uma pergunta muito recorrente, pegadinha de prova é, o homicídio simples é crime hediondo? O homicídio simples é crime hediondo? Galera, primeira pergunta que você tem que responder é, o que é um crime hediondo? Crime hediondo são aqueles crimes que estão no rol taxativo do artigo 1º e do parágrafo único da lei 8072 de 90. Pronto. Isso é crime hediondo. Crime hediondo são aqueles que estão no rol taxativo do artigo 1º e do parágrafo único da lei 8072. Lá nós temos um rol taxativo. Ou seja, só hediondo os crimes que estão ali descritos. Aí eu te pergunto, o homicídio simples é crime hediondo? Se você abrir a lei 8072, vai estar escrito lá, homicídio simples? Galera, toma muito cuidado com essa pegadinha de prova. Professor, se a sua prova tiver alternativa assim, são crimes hediondos, beleza? São crimes hediondos. Homicídio simples. Tá errado. Homicídio simples não é crime hediondo. Homicídio não é crime hediondo. Beleza? Se vier na sua prova, homicídio simples não é crime hediondo. Homicídio não é crime hediondo. Tudo bem? Agora, presta atenção. Se vier na sua prova, homicídio simples praticado em atividade típica de grupo de extermínio, mesmo que por uma só pessoa, agora é crime hediondo. Pegou? Professor, entendeu? Se vier homicídio, não é hediondo. Se vier homicídio simples, não é hediondo. Agora, se vier homicídio ou homicídio simples praticado em atividade típica de grupo de extermínio, aí é hediondo, galera. Aí não tem dúvida. Zero dúvida. É hediondo. Tá bom? Professor, o que seria atividade típica de grupo de extermínio? Olha lá. O que caracteriza essa atividade é a indeterminação do sujeito passivo do homicídio, da vítima. Pois o agente mata a vítima não pelas suas qualidades ou condições individuais e pessoais, mas sim, em razão da vítima, pertence a um determinado grupo ou classe social, religião, raça, etnia, orientação sexual e etc. Isso é atividade típica de grupo de extermínio. Então, imagina, o médio, ele matou o tício simplesmente porque ele não concordava com a religião que o tício professava. Ele não conhecia o tício, não tinha amizade, não tinha inimizade, mas ele ficou sabendo da religião do tício. Não gostou daquela religião, foi lá e matou ele. Isso é um homicídio praticado em atividade típica de grupo de extermínio. O médio, ele matou o tício não porque não gostava dele, não por conta das suas condições individuais ou pessoais, não, mas exclusivamente por ele pertencer a uma religião. Isso é atividade típica de grupo de extermínio. Ok? Então, presta atenção. Se na sua prova vier homicídio, não é idioma. Homicídio simples, não é idioma. Agora, se vier homicídio ou homicídio simples, praticado em atividade típica de grupo de extermínio, mesmo que por uma só pessoa, galera, aí sim é crime idioma. Aí sim é crime idioma. Tá bom? Cuidado. É uma pegadinha que é muito comum nas provas e às vezes induz vocês em erro aí. Tá bom? Perfeito? Vamos seguir. Seguindo, a gente vai chegar no parágrafo primeiro do artigo 121, onde nós temos o chamado homicídio privilegiado. Olha o que diz o parágrafo primeiro. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. O juiz pode, olha aqui, reduzir a pena, olha aí, o juiz pode reduzir a pena, tá? E aí eu vou pegar o meu marca-terço, faço o mesmo aí na sua lei, de um sexto a um terço. De um sexto a um terço. Por que que eu peço vocês pra marcarem essa parte? Galera, você que tá aí, nessa labuta de concurso, resolvendo muitas questões, você já sabe que é muito comum vir alternativas contendo prazos. O que o examinador mais gosta é de modificar esses prazos. Ele modifica pra deixar a alternativa incorreta, ou ele mantém o prazo pra deixar a alternativa correta. Galera, e são muitos prazos. Prazos variados. Aí você acaba se confundindo. Mas, se você marca, se você destaca na sua lei, como eu disse, você chama a atenção do seu cérebro quando você estiver fazendo a revisão pra que ele possa memorizar com mais afim com aquela informação, tá bom? Então, no homicídio privilegiado, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço. Percebam que nós temos, então, três formas de alcançar o homicídio privilegiado. A primeira delas, olha lá. Relevante valor social. Valor social, galera, diz respeito aos valores, aos valores de ordem geral e coletiva. Não são os meus valores, não. Quando nós estamos falando em relevante valor social, não são os meus valores que são importantes. Não é que não são importantes. Não são os meus valores que eu vou levar em consideração. Quando nós estamos falando em relevante valor social, nós vamos levar em consideração valores de ordem geral e coletiva. são os valores daquela comunidade, são os valores daquela coletividade, tudo bem? E aí, geralmente, as doutrinas, elas trazem este exemplo. Geralmente, é sempre o mesmo exemplo, tá? É o indivíduo que mata o traidor da pátria. Galera, pátria é um valor de ordem geral. É um valor coletivo. Então, se o indivíduo, ele mata o traidor da pátria, perceba, ele tá praticando um crime. Ele tá praticando o crime de homicídio. Tudo bem? Mas, o motivo pelo qual ele praticou o crime, ou seja, o relevante valor social, beleza? O juiz vai poder reduzir a sua pena. Ele vai ser processado, condenado, ok? Ele comete um crime. Mas aí, na hora que o juiz aplicar a pena, ele pode aplicar essa redução aí, tá bom? Esse é o relevante valor social. Nós também temos o relevante valor moral. Opa! Agora já são os valores pessoais. Agora já são os valores de cada pessoa, ok? Nós já não estamos mais em valores de ordem geral ou coletiva, não. Agora são valores pessoais. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês pra esse exemplo aqui, ó. Imagina aí. Imagina um indivíduo, tá? Indivíduo. Ele está com a mãe internada no hospital há bastante tempo já, tá? A situação da mãe, segundo os médicos, é uma situação irreversível, tá bom? É uma situação irreversível. Ela está ali vegetando. Mas por que ela não morreu? Porque ela ainda tem o quê? Ela tem ainda funções cerebrais. Porque se tivesse a morte cerebral, acabou. Mas como ainda tem funções cerebrais, a gente leva em consideração que ela está viva. Apesar de estar em um estado vegetativo, tudo bem? Então o indivíduo cansado de ver aquela situação, galera, não aguentando mais ver o sofrimento da mãe, ele então resolve desligar os aparelhos pra que a mãe possa descansar. Pra que a mãe possa descansar e parar de sofrer. Galera, isso tem um nome. Isso chama eutanásia. E cuidado, a eutanásia é crime. A eutanásia é crime. Muitas pessoas têm a ideia de que a eutanásia não é crime. Não, a eutanásia é crime. É um homicídio privilegiado. O indivíduo agiu com relevante valor moral. Os valores dele. Ele foi motivado por valores dele. Ele não aguentava mais ver aquele sofrimento da mãe. Ele queria ver a mãe descansar. Eutanásia é crime. É crime. É um homicídio privilegiado. É crime, mas o condenado terá direito a uma redução da pena. Tudo bem? E por fim, ainda pode ser aplicado o privilégio quando a gente age sob o domínio de violenta emoção. Sob o domínio de violenta emoção. Presta atenção aqui em alguns detalhes. Para que o indivíduo possa alegar esse privilégio, olha só. Essa violenta emoção tem que ser provocada por um ato injusto da vítima. Tem que ser provocada por um ato injusto da vítima. Ok? E o indivíduo tem que agir imediatamente. O indivíduo tem que agir com uma certa... imediatidade. Então, presta atenção. Imagine você... Imagine um pai acabou de chegar do serviço, se depara ali com a filha em prantos. A filha chora muito. Ele chega, então, o que aconteceu? Minha filha, a filha conta que foi estuprada pelo vizinho. A filha conta que foi estuprada pelo vizinho. O pai sai da casa e imediatamente, louco, vai até a casa do vizinho e não encontra o vizinho. Não encontra o vizinho. O pai, então, volta para casa. Tenta ali acalentar, né? A filha. No outro dia pela manhã, quando o pai está saindo para o trabalho, com quem que ele se depara? Com o vizinho. O pai, então, mata o vizinho. O pai, então, matou o vizinho. Eu te pergunto, neste caso, o pai poderá alegar o privilégio? O que você acha? Nesse caso, o pai poderá alegar o privilégio? Galera, a resposta é não. Não tem como ele alegar o privilégio. Por quê? Porque não foi... A ação dele não foi imediata. A ação foi até imediata, mas naquele momento ele não encontrou a vítima. Ele veio encontrar a vítima só no outro dia. No outro dia, galera. Muito possivelmente, ele não está mais sobre aquela violenta emoção. Ele não está mais sobre o domínio de violenta emoção. Ele estava sobre o domínio de violenta emoção logo após a filha contar para ele, e ele ia atrás do vizinho. Só que naquele momento ele não encontrou. Professor, então você quer dizer o seguinte, se ele tivesse encontrado com o vizinho naquele momento exato, e matado o vizinho, seria um homicídio privilegiado? Sim. Seria um homicídio privilegiado. Por quê? Primeiro, a violenta emoção foi provocada por um ato injusto da vítima, que tinha estuprado a sua filha. Estuprado a sua filha. Tudo bem? E ele agiu imediatamente. Tudo bem, galera? Professor, esse imediatamente comporta quanto prazo? Quanto tempo? Galera, não sei. Depende muito do caso concreto. Mas a prova não vai te cobrar isso. A palavra, a prova vai colocar a palavrinha lá? Agiu imediatamente. Ou, agiu no dia seguinte. No dia seguinte, não tem mais violenta emoção. e imediatamente tem violenta emoção. Tudo bem? Então, para que o juiz possa reduzir a pena, para que possa ser caracterizado o homicídio privilegiado, o indivíduo tem que agir sob relevante valor social, ou relevante valor moral, ou está sob o domínio, sob o domínio de violenta emoção. Tranquilo? Esse é o homicídio privilegiado. Beleza? Maravilha? Olha aí. Antes de ser bom, você terá que ser constante. Galera, não vou cansar de dizer a constância é o segredo da sua aprovação. A constância é o segredo da sua aprovação. Seja constante. Eu tenho certeza, certeza, que você será aprovado. Beleza, galera? Se ficou qualquer dúvida sobre esse tema, manda aqui para mim. E, lógico e evidente, não fique de fora das próximas aulas. E os crimes contra a vida serão uma sequência de aulas para você dominar esse tema. Fique ligado. Não perca. Assista todas as aulas. Tá bom, galera? No mais, valeu. Um abraço. Tchau! Tchau!